Eu me escondo o dia inteiro dentro de casa, eu acordo, eu fico no meu quarto, aí o Matheus vem comigo, porque o Pedro estuda da manhã, é o Matheus à tarde, aí eu saio, eu deixo o Matheus na terapeuta, mas ela já desce pra eu não ter que ficar na sala de espera, daí eu saio, fico no carro, trabalhando um pouquinho, esperando, escondida, num lugar onde não tenha ninguém, aí eu volto, ela me entrega ele, vou pra casa, a gente almoça, aí eu deixo ele na escola e fico de novo escondida no meu cantinho lá, gravando, escrevendo e tal, aí pego o Matheus, só que eu espero ele no carro e, tipo, evito encontrar com outras mães, porque eu adoro elas. Tem um bloqueio que eu não consigo explicar qual é, então, e daí depois a gente, em casa, o dia inteiro, o dia inteiro, só se tem alguma coisa assim, tipo, dentista. Nunca saí do quarto. A Cacá, ela... Eu falei, por que a gente comprou um apartamento assim? Podia ser só um quarto e cozinha, né? Um quarto e cozinha. A Cacá, um quarto e cozinha. O resto sou eu que uso. Ele me obriga a ir pra sala, porque por mim eu ficaria o dia inteiro no quarto. Escondidinha aqui daí lá, ninguém me acha. Que engraçado, né? Começa a ver? É como se fosse a sua máquina do abraço, assim. Ah, esse sou eu. Ele, ele. Ele me falou, agora você toma a máquina do abraço. Esse sou eu. E ele superfaz pressões, né? Ele vive fazendo massagem em mim, assim, e muito me regula, né? Isso que te regula. Porque eu preciso muito disso. Entendi. E eu só tô me dando conta de tudo isso graças ao diagnóstico. Entende? Então, como é importante a gente ter esse caminho. Sim. E o diagnóstico não é o inimigo, ele é um aliado. Sim. É só o nome. Podia ser blá blá. É o que eu sempre digo até pro autismo das crianças. Quando eu falo autismo, as pessoas... Meu Deus, tudo menos autismo. Não, gente. Eles só pegaram um tipo de gente lá... É, de jeito de ser, né? E botaram o nome, né? É, então não se apavora. Mas aí, aí, à noite, daí tá. Então, por exemplo, assim, no teu quarto tem tudo. Tem todo o material que você precisa pra trabalhar. Câmera, celular, carregador, computador. O meu celular é do meu estúdio, né? E eu tenho o ring light no meu quarto. Tudo no teu quarto. E aí, ali, se basta. Você criou um ecossistema que você não precisa sair dali. Bem de Asperger mesmo, né? No final de semana, se eu não arranco, é de sexta até segunda no quarto. Só sai pra comer e volta. E à noite, quando o André chega, o que vocês fazem? Ah, daí eu sempre faço uma comidinha pra gente. E aí, eu que forço. Ele me força um pouquinho no sofá da sala. Eu consigo, às vezes, meia hora. Não, daí eu leio, né? O Matheus, ano passado, tava com muita dificuldade de... Porque passou da pandemia, de zero escola, tipo, bagunça, aula online, pra, de repente, prova, interpretação de texto, ler um monte. Então, ano passado, a gente começou o tratamento com a Ju, né? Do TDAH. Uma das perguntas que fizeram é, o que você tá fazendo com o teste de atenção do Matheus? O Matheus é habilitação neuropsicológica, com a Juliana Dreyfus, que é do grupo Ken, foi a Maíra que me indicou. Ela é amigona dela da USP, de estudo e tal. E a Ju é maravilhosa, é um programa muito importante pra trabalhar com os pré-requisitos mesmo de uma série de habilidades, né? Então, mesmo de olhar, de motoras, enfim, a Ju vai saber explicar melhor. Ela até tem um curso com a Maíra sobre isso. E ela habilitou a Joyce, né? E ela habilitou a nossa T, que já era a T da terapia comportamental antes. Então, a gente trabalha com ele, principalmente isso. E como a questão dele de interpretação de texto tava ruim, eu dizia... Matheus, a resposta tá ali na frase. Acho que esse é o maior tratamento. A pergunta é, qual é o que o Matheus tá fazendo agora? Essa é a maior resposta. Ele tem uma mãe ligada, que identifica qual é a dificuldade do momento e atua. Isso. E atua. E faz coisas. E atua, tipo assim, Cacá, pelo amor de Deus, vamos dormir? Não, ele tem, ele vai ter que ler aqui hoje. Então, ela não cede, desde que começou. A mente rígida, né? Não, então assim... Tá, mas é isso. Eu acho que assim, é... Entender qual é a dificuldade e atuar. Eu acho que esse é o maior... É, e com certeza o burnout é resultado disso também, de um ano muito difícil, né? Que foi ano passado, ter que enfrentar essa mudança do Matheus com prova. Enfim, ele não queria voltar no texto, então eu dizia pra ele. O sintoma da Cacá é que ela adorava o... Como é que se chama? O lockdown. É, sair pra vida real foi difícil. Começou a me dar fobia social, pensar nas festas de Natal, encontrar a família toda. Me dava um desespero que eu começava a chorar. Imagina, eu amo a minha família. Mas foi... Mas respondendo o Matheus... É, daí do Matheus eu comecei a fazer o seguinte. Como ele tava com dificuldade... Eu dizia, Matheus, tá aqui no texto a resposta? Ah, mas eu já li, eu não vou ler de novo. Então, o que eu comecei a fazer com ele? Antes de ele jogar... Porque ele tem o tempo de eletrônico, que são duas horas por dia, né? Que ele tem que botar o despertador. Então, uma hora ele tem de manhã, uma hora à noite, depois que acaba o dia. E daí, ele... Antes de ele poder mexer no eletrônico, ele tinha que ler pelo menos uma página, alguma coisa, e me falar o que ele leu. E assim, eu comecei a trabalhar a interpretação. Eu me recordava assim... Pai, ele pegou e falou... Olha, eu li que isso... Já li isso, 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 resumo, esse, 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 esse... Posso jogar? E antes de dormir... E antes de dormir, eu leio pelo menos um capítulo de um livro, sei lá, umas 15... Bem longo, com muitas expressões, com muita, né? Tipo, um teatraz ali pra ele... E agora, o hiperfoco dele é leitura, gente. Uma criança que não queria voltar no texto. Ele anda com oito livros numa mochila, assim. A diversão dele são aqueles livros. Ele empilha, dele leva... Agora, o hiperfoco dele é livro e BBB. Que coisa boa, né? Mas você vê, o livro você associou com a sua presença, você junto, não é? Vai lá ler. Não, vamos ler juntos. E com o iPad, né? Pai interessada em ouvir o resumo dele, a mãe interessada em sentar pra ler junto. Olha, porque o maior reforçador de uma criança é a atenção do pai e da mãe. Se você associa isso com uma coisa boa, né? Tipo, leitura, pronto. E com eletrônico, né, Maíra? Que é o que tu fala, já que vai dar, usa teu favor. Usa teu favor. Ah, então... Ah, eu quero jogar. Não, primeiro você vai lá ler. E agora tu acha que eu preciso pedir? Ele já se disciplinou. Ó, às vezes eu até esqueço, ó, mãe, já li, não sei o quê. Eu penso, ó, meu Deus, que bom que ele não perdeu o hábito, que eu até já esqueci. Mas ele tá disciplinado. Então, tipo, ele já sabe que pra mexer no eletrônico, antes ele tem que fazer. E isso dá pra aproveitar pra qualquer coisa, né? E isso dá pra mexer no eletrônico.